Tururuá, nao, nao Tururuá, nao Tururuá, nao Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada dia eu vou te amar Diz-te esperadamente eu sei que vou te amar Diz-te esperadamente eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar A escala monta tua te pagar Onde é a ausência tua me canção É a ausência tua me canção Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Onde é a ausência tua me canção Tururuá, nao 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 Eu sei que vou chorar, a cada essência Tua eu vou chorar, mas cada luta Tua eu vou pagar, a cada essência Tua eu vou chorar, eu sei que vou chorar, a cada essência Tua eu vou chorar. Eu vou chorar, a cada essência Tua 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 eu vou chorar. Amém.